A chave é sua, não esquece É, dá um head check aí O da hora, mano, é que essa semana não é boss Eu odeio ficar 20 horas na luta de boss Eu prefiro ficar enrolado nos packs dos bichos Do que... Hum... Eu entendo, entendo Eu prefiro fortificado também Mas só que mesmo assim, quando a chave fica muito alta Os boss demoram e caem Fala, Fênix, e aí, mano? Tudo certo? Cara, agora a fortificada Eu fiz uma chave alta aí Parece que os bosses ficam mais difíceis Do que tirânico Eu nem perguntei se ele vai querer fazer o skip Mas é bem provável que ele é grandão O grandão Eu não sei se é pra lustar, véi O que é isso? Olha o bando do Hulli Caralho Porra, o cara O cara tá poderoso Meu Deus Que é isso, mano? Porra, o cara não sai brincar é foda Eu não entendo de nós bater Que burro Olha o meu Deus Ah, esse bicho não precisa matar esse fantasma aí? Não, né? Não, não, não A gente vai que vai que ignorando Porra sozinho Mano, fala, Drocky, como é que você tá, velho? Mano, eu fiquei de cara agora, rapaziada Eu juro pra vocês Agora fodeu, agora não tem mais nada, não Não, mas tá bom Foi ótimo Eu nem bati ali, pô Isso rumiu tudo Cuidado com o raiozinho aí, ó Fica na frente não Eita, voou a galera ali Quem que foi? Eu morri, velho Não, não voei não, pô Tô aqui dentro Eu morri pra um hit do bicho Não, mas você tomou esse negócio dele Eu vi você voando Caralho, meu Eu voei e não apareceu a animação de eu voar, ué? Não Não, foi seu pet Não, o dano foi tão alto que ele morreu Eu morri pro dano, é Não, mas o pet dele voou O pet dele voou Nem sabe que voar Caralho, petzão Te dá asa Caramba, ei Fiquei beijada com esses 60k de bust aí Que o rolo deu Mano, e olha que eu não usei exército dos mortos, hein Como assim, meu Deus? Não usei exército dos mortos, né? Mas você devia ter usado, meu rolo Que é Se a gente bate CDR, saca Ai, bota fé Bota fé, mano Ô, droga Aqui aí, meu lindo Pô, obrigado, mano Droga e assinou por dois meses Com o Iri Pardo e com o Lake Porra, valeu demais pelo apoio, viu, mano Valeu aí pela moral Tamo junto Interrompi uma bagatinha Vou botar aqui um bagulho Só pra dar um... Tinha que... Brigadão, mano Tamo junto Valeu aí Obrigado por estar sempre nas lives também Falou assim, eu tenho... Oi? Só o rotário tinha interrupt Ele não interrompeu Olha lá, o tanque já ficou bravo Que você não interrompeu Ah, cagar no mato? Ele falou internet Internet? Acho que ele ia escrever interrupt Inter... É, também acho Ó, tô interrompendo com o stun Com tudo que tem aqui no bagulho É até bom você usar os carne e sal Lá na primeira pula Porque essa semana É os packs que você dá mais dano, né Você foca o dano nos packs Não nos boss Uhum Nice O Realer foi de cova rasa Bom, agora eu descobri que Mage não pode Não pode sumir com eles Bater nos dragãozinhos, viu? Demorou, demorou, demorou Devia gastar esse aqui depois, mas... Você tem algum stun? Tipo, só single, né? Tem um que é talento Pois é, mas ele é single, né? É É bom usar esses dragãozinhos Descó, tiver transformando Poxa Ah, mano, eu não tinha O meu tava CD também Tava não, safado Tava sim, tava sim Tô vendo aqui Não adianta você querer me enganar Ó, interrompi Tô vendo aqui Ai, caralho O tanque vai quitar dessa porra Eu fiquei concentrado na rotação Quando eu vi com a só Pior que é Xamanzão é foda, né, mano? Pegou o lendário pra ele? Peguei, mano Peguei Ai, caralho Ó, stunnica, né? Ó, só você tem agora, hein, Rotary Ah, não, tem um Vem aí, pai Tem também E aí, Dinei Opa, bom Aí, ó, falando dele lá, ó Que, o God? É Ô, e aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Como é que você tá? É, tô bem Porque eu voltei a jogar pouco tempo Já tô quase pegando a OTC Caralho Aí sim Mas volta de gato por agora também Esse dos fantasmas aí é a É o Apixo da semana É o Apixo Ah, tá Eu terminei a reputuação hoje, God Eu terminei nessa terça, pô Terminei nessa terça reputuação Eu voltei, deu um mês agora, né? Vai dar um mês essa semana Nossa, pôs, é chato Pra mim faz uns três, eu acho Três semanas Vai dar um mês agora que eu voltei Se bem que eu ainda colo umas pedrinhas com vocês aí Ué, só dá ali É, vou lá voltar pra minha raid ali Demorou, meu mano Tô usando Ixi, matou o Apixo certo? Aí, eu tô achando que essa bolha vai estourar, véi Agora foca os dragãozinho Ai, botei o bagulho A gente andou É porque é o seguinte Ele sempre vai Nessa parte que o boss estourar Ele vai andar Porque ele fica em cima de uma poça O tanque tá me dando um raio aqui, bacana Mandou um stack ali Mas eu preciso... Ah, matou o Apixo de Speed Na hora que... Que ele faz esse círculo vermelho em vocês aí Não posso estacar mesmo não Tô ligado Explode em área Pra focar o boss aí Botei ele morreu Quem morreu? Nem vi Bote Rapaz Sabe que eu bato mais de Necrolord em boss? Caralho, mano Single é muito forte É, o mage próximo é... Só que no stack No stack Como a chave é baixa Não dura muito tempo Pra eu bater, né? Nossa, olha Quem dera se a velocidade do DK Fosse assim o resto da vida Ai, só eu falar Eu já fiquei lerdo Acaba de cavar Se fosse assim o resto da vida, mano Fala, Narnia Mas isso deu só um minuto É que a gente matou o boss tão rápido Que ainda sobrou um restinho de tempo Bota fé Olha aqui É... Qual? Botei na capa Botei na capa 291, lendário Eu quero Rastakam Rastakam Vocês tem cuidado aí Pra esse bicho aqui? Que vai arder Tem Nós não tem Night Fae, né? É, não tem Night Fae Vai ter que usar Vai ter que usar defensivo, tá? Ok Quando ele der a skill Que chama rage Você vai usar a carapaça Mas eu acho que carapaça não tem, não Ué Eu gastei lá atrás Usa a sua carapaça de imagem Então, só pra você Então, cada um Já usei porque eu tenho medo É, fica que machuca Já usei porque eu tenho medo Eu nem vi a hora do bagulho Eu só usei o trem Nossa, tem que dar o nenhum A pessoa por uma Zero, zero, zero A gente vai fazer ela separada Ele bateu o agro Ah, agora E aí, Rúlio Vai devagar O que, mano? Batendo demais Vai Big Pull com Big Pull com a skill do Do Pacto, mano Dá pra brincar Ai, bicho Meu Deus Eu não consigo ficar em cima da minha runa Que bicho idiota Esse bicho é chato mesmo Esse bichinho Eu perdi minhas duas runas Toda vez que eu toquei ela Eles fizeram Eles giraram em cima Mano, imagina com o bônus de tier 7 Que eu tiver os 4 Vai lá Ah, cada um tem que bater no do amigo É isso Descobrindo uma fixo durante a dungeon Não lembro É porque ele vai targetar alguém, né? Aí o cara tem que correr E você vai bater no que tá correndo Isso, desse jeito mesmo Olha o meu single Que merda que é É o que ele tem que fazer aqui, né? Correr Nossa Senhora, Mãe de Deus Ave Maria, cheia de graça O cara nem correu? Ele podia ter deixado a gente esconder aqui atrás, né? Eu acho que ele usou trevas dele Ele é tanque ainda Mas eu acho que se usar o trevas É a zona anti-magem lá Não precisa correr, não Se usar os dois Se bobear é isso mesmo Quando eu congelar É só vocês não baterem Que ele fica de boa Tá muito triste o meu speed? Como assim, mano? Nossa, achei que ele ia fazer uma pull muito maior É, quem misturou? Ô, Rui Ah, eu corri pra longe Não sabia que Eu tava na área As bombinhas, as bombinhas Corre por ti na cada tia Olha essa estratégia aí Só que o bicho não fica lá Ixi, o Healer morreu Ah, e B-Hast nele não? Não Não, tá aqui do lado Gastar o b-hast com isso não A gente tá com quantos b-hast? Dois? Acho que o negócio que ele tá mostrando é errado É bem provável Tá mostrando errado Ele usou o Pilar Que estava do lado do Ad Boa noite Fala, Tarcísio Como é que você tá, meu querido? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ai, o que? Tá machucando Desse tanto aqui, meu Não sei, mano Porra que o tia Batendo de longe, não sei Eu não sei qual que tá em mim Você não botou nada Pra identificar no seu Plater, não? Não, eu não tô nem vendo isso aí, mano Na real De nada, que eu acho que ele vai esquipar É, ele vai esquipar Ok Nossa, quase que eu bati, velho Imagina que tristeza Batendo por ele E cuidado pra não Se você cai Vai devagar aqui, Rúlio Se você cair Ah, já caí Eu falando, cai Nossa Mas aí, como é que você volta? Não vai dar tempo Só que eu tenho meu INV, né? Ah, tá Aí eu não caí Não foi nem no cano, não Foi porque eu tava tão rápido Que o meu boneco passou direto Ah, tá Mas eu tenho meu INV, aí não precisa Os caras já tão aqui embaixo Já até Aí eu tô voltando Ahn Andar devagarzinho Nossa, ele começou sem eu Começou No respect Ué, então Vou me matar aqui E ver se o... Ah, acho que não adianta, né? Ué Que higiene Nossa, me enrolei todo na rotação aqui Também, velho Eu acho que você tem que bater Porque ele foi sem eu Interrompi Ó, o raio Ai, caralho, velho Eu tô vivo, mas tô morto Pô, deu, tá sem dois DPS agora Porque eu tô morto Ai, não morri, não Porra, quando passar o raio Já sai de cima Não fica em cima dele, não Não, mano Acho que foi isso que eu tomei Não, não, velho Cara, eu acho que alguém me deu O druido me deu berras, velho Ai, eu saí da forma decadente Caralho, da hora esse Nossa, aqui eu caguei o pau, mano E aí Ch? o teste e aí e aí e aí e aí e aí e aí falou que deu pulo sem querer e aí mas qual de cá você que deu porra não foi o tanto mesmo ah tomei ed oh nice, tomei ed oh nice peraí galera que eu já respondo o chat rapidão eu respondo tá no área 52 sim senhor, sim senhor O cara tá falando que isso aqui é agro-boss, usando mó da carne aqui. Foi eu? Nem fudendo. Eu não tava vendo, eu não sei. Não, eu nem tava... Não? Foi eu, mano? Não é possível. Morreu também, acho. Nada, não. Morreu rapidão. Mas não fui eu, não, velho. Eu fui. Vai nascer aqui. Nossa, eu nasci aqui em vez de nascer lá fora. Que tragédia. Sério? Caraca, se eu fui eu, desculpa, velho. Não foi por querer. Só que eu sou noob aprendendo a jogar no game. Você estava na frente dele. O mó da carne, quando você usa o escudo, ele puxa o boss? Sério? True? Não, não sei, não. Eu li no chat aí. Não, não, puxo não. É que às vezes você usou perto do boss, mas não puxa não. Ah, mas também, meu boneco, eu fui voando, aí atravessei o... Eu caí antes de entrar na ponte, saca? Need for speed. Meu ping tá um pouquinho alto, e às vezes passa. Você saiu do invio e ele viu você. Ah, pode ser isso, pode ser. Pode ser, guys. Puxa aqui pra baixo. Ah, não. Pensei que o tanque tava na... Lá em cima. 26 minutos, mano. A gente já matou um boss. Ah, tem sim, né? A cara passa em 15 segundos ainda, né? É. Aqui na escada é horroroso de lutar, né? Não tem espaço. Não tem espaço. Nossa. Cara, é 15k, single target do rotário, mano. Ah, não, não tem, esquece. Não tem... Não tem horror, né? Cass. Ah, nem fudendo. Opa! Nem fudendo que eu tomei esse hit. Uou! Agora eu acho que eu morri. Mas eu não morri voando, não. Eu morri pro... Bom, pelo menos eu vou pôr o carapacinho. Vou libertar espírito. Não sei onde que eu nasço. É aqui do lado. Pode ir. Ai, que merda, mano. Eu fico olhando o chão, olhando tudo. Mas aí, ó. Esse kill que tá na mão do boss, que é a mais fácil de ver. Saudades do Tampin que puxa o mob aleatório. A cada 8 segundos, se não me engano. Então, mano. Mas ele tá puxando. Ah, ele não puxa mais, né? Como é que é? O tapinha do afixo, eu acho que ele não puxa mais o mob aleatório. Aqui dentro da DG, pelo menos eu não ouvi acontecer nenhuma vez. Ele não puxa os bichos. No PVP da vai, né? Mas na DG eu nunca ouvi. É. Você fala da esquerda do Necrolord? Sim. Ah, mas se puxar é ruim pro seu. Você vai levar o tapa de todo mundo. Vai e puxa, mas sem perder o agro. Mas aí, se puxar o que já tá com o agro em você. Não, aí fodeu. Você vai puxar todos? Aí fodeu. Ah, eu aprendi a passar nisso aqui, velho. Ai, caralho. Vou esperar. Você não tem aquela forma espectral sua, não? Já usei. Essa forma decadente. Pô, de uma vida e meia, eu aprendi a passar nessa partinha sem tomar dano. Eu só ia correndo, tipo o Leroy mesmo. Ah, parça sim, eu tenho preguiça. Ih, puxou a montaria. Deu um guia, hein? É, que deve fazer uma big aí. A big da big? Saudades night play nessa porra aqui. Tô sem pet, tô sem nada, tô só na tristeza, interrompi um, tem que dar pulinho, né? É, eu vou ir despelando aos poucos. Não tem target, velho. Ó, cuidado aqui, que vai nascer um caminhão de bicho agora. O meu player mesmo, não aparecendo o nome, ele muda a cor da barra quando o bonequinho agra em mim, aí eu até sei, entendeu? Qual que tá em mim. O gostoso de... O gostoso de os jogadores de decai que eu taca o negócio nos caras? Vai ser despelado também, meu cara. Você não despela isso aí, não? Não, não dá. Vixe, é porque o meu tem um cooldown, eu tô despelando todo mundo. Tem uma habilidade do... Ela também. Ô, praga. Tem uma... Até esqueci que eu tava falando, de Denei. Esqueci. Ah, o decai da hora que a gente coloca a praga nos bichos, e aí a gente consegue sair correndo, porque aí a gente fica só estourando as pragas. Muito bom. Só um comentário aleatório. Eu vou chamar o Enhancement agora. Tá em mim. Ah, o bicho dá uma mudadinha de cor, mas é bem pouco, tá ligado? É que essa barra é pequenininha, né? É. Nossa, minha orb. O otário sumiu no meio da fase. Sumiu no meio da fase, foi sequestrado. Por quê? Caralho, ele vai matar esses... Ih... O microfone dele tá falhando, eu acho. Deu uma bugada, né? Ele só não lembra que tá sem... Tá sem urna, né? É. Que interessante. Ele tá em semana de necrótica, ele vai sair... Ele vai sair correndo aqui, viu? Que tá em necrótica, ele não vai conseguir tankar. Tem que ajudar ele, dar slow, o que tiver aí. Já já que eu tenho... Nossa, eu achando que eu tô batendo pra caralho. Não tô vendo ele dar stun, né? Não. O otário, tá ficando bom, hein? O otário sumiu. Tá, rapaz. Ai! O cara tá crescendo. O stun do DH é talento, alguma coisa assim? Por que ele não tá usando? É um... O stun do Taganado é o Devastação, o DPS. Ô, caralho, eu agri pensando que era ele. Ô, caralho. Não, 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 eu fiz merda. Nossa, é feio mesmo. Ó o tank dele na esquerda. Leva pro tank, deixa que ele se vire com o B.O. Eu jurava que era ele que tava. Ué, eu tomei um desnorteado do quê? Alguém viu que eu tomei? Não, não, não. Tinha nem batido, nem feito nada. Nossa, bato nada com essa pool mexendo desse jeito. E esse silêncio infinito aqui fica? Eu tomei um de 15 segundos. Vai, olha. Tá largando, velho. Tá largando, velho. Ai, muito bicho aqui, dá uma largada mesmo. Não importa o PC, não. Não consigo bater direito com conta do silêncio que fica dando. Ai, não consigo chegar perto também. Eu não consigo porque fica andando. Vaza da minha chuva, vaza das minhas skills e tudo. E o medo de eu puxar o dragão ali no meio, com as doenças. Não, mas acho que alguém ativou um dragão, não tem um morto ali, porque eu tomei uma skill muito pesada. Nossa, foi em mim, olha. É só porque você tá aí. Algum de vocês tem aquele brinquedo que muda a aparência? Não. Não, não sei nem que isso, tá falando. Também não. Mata a matriarca aí primeiro, senão ele vai morrer nessa porra. Necrótica mais a matriarca, ela não toma slow. Ai, Jesus. Bate na matriarca aí, gente. Os fantasmas que nasceram primeiro, vem em mim. Ah, merda. Que boa. É big atrás de big. Vai, vai interrompendo o que dá aí, porque eu não consigo espelar todo mundo. Eu tô com medo de chegar perto. Eu tô com medo de chegar perto dos bichos, eu esqueço de olhar qual que é meu. Eu fico com o corpo de todos por aí. O meu tá aparecendo até um simbolozinho. Nossa, o corpo de todos. Tipo, disse a DPS, o tanque que ele tava ganhando. É, tá dando uma lagada aí pra vocês? Tá, esse aqui é o último boss, né? É. Último? É. Último antes do boss lá. Guardar o luxo pro... Guardar o luxo pro Moiazala. Já saí voando, que merda. Pode pegar o meu, eu uso o bloco. Aí, velho. Para de sair embaixo do meu pé, inferno. Ele... Porque ele não tira da parede. Seria fácil, o tanque. Agora sobe todo mundo? É, eu vou usar o bloco aqui, vocês podem subir. Chamã é tão bruto que nem precisa subir. Mas nesse level aqui, eu acho que... Ainda mais fortificado, tem vezes que eu não subo também, mano. É, pra não pegar o bagulho. Esse tanque é meio engraçado, ele não tira da parede, mano. Não tem como um melee bater direito. Ele entendeu o sentido disso aí também, velho. Eu nunca vi isso na minha vida. Ninguém fazendo. Nem eu. Tancar triste no cantinho. Nem o MDI que os caras dá por 39 bonecos. Olha lá, olha o Danique, dá. Vai dar nada de dar. Nem metade da minha vida. Fui o medão. Não, mas eu tenho recurso. Tem a carapaça, né? Se você usar a carapaça. É. Olha, não vai direto, que ele tá faltando porcentagem. Tá faltando 4%. Aí, olha que a gente fez um pull ali cabuloso. É que ficou meio bagunçado. Ele vai descer aqui. Aquela hora lá ficou meio bagunçado. Acho que ele vai puxar aqui embaixo. Vai ali, vai ali. Essa DG foi a primeira mística que você fez? Bota fé. Mata o CDR. Vixi, já mataram. Não, mataram o O. Por quê? Não faço ideia. O seu que tá aparecendo no nome dos bichos, quando tu tá entrando, Rúlio? Só quando eu dou clique nele. É porque esses afixos é o seguinte. Tem que matar pra ativar. É, você tem que matar o primeiro. Às vezes você tá batendo no errado. E eles morrem muito fácil. Eu bato em área. Aí, quem tá focando... A pessoa que tá focando single que vai fazer a diferença, tá ligado? Então foi os tanques. Aquele bato... O boneco sumiu. Verdade. Não deu pra escolher o target. É, não deu nem pra escolher o target. E olha a velocidade que a gente tá. Need for speed underground. Dá pra ter pego vai. O CDR funciona zero pra mim. Mas eu pego que é melhor pra todo mundo. Por hoje, então... Vai ter... Nossa... Vai ter aquele exército dos mortes... Dois minutos. Dois minutos e meio. Fica. Isso é delícia. 200%. Ô, Nani, e aí, ó. Um pobre xamã recém 60 elevado em mais 15. Essa DG foi a primeira que eu fiz um pobre xamã 60. Caraca, acabou de fazer 60 e já te levou numa mais 15? Você nem entendeu o que tava... Caraca, Nani. Aí é zica... Como que eu falo que tá na frente esquerda? É... Front e... Right. Não, front e left. Mas ele já tá. Ele tá front e left. FR, então? É, isso vai front e right. Não. É. FR é frente e direito, tá? É... Back e... Right. Eu vou atrás na direita. Não, ele já tá. Back e right. Eu tô back e left. Beleza. Eu vou ficar... PL. Back e esquerda. Aqui não gasta nada, então, né, mano? É só... Sobreviver. Codal de um minuto que pode gastar. Ok. Codal de um minuto você pode... Já na abertura aqui, que depois não vai dar tempo de voltar, não. Qual que vai matar? Inclusive, agora foca esse bichinho, senão ele enche o saco demais. Mata ele aí. Nossa senhora. Ai, velho. Eu tomo tudo esse boss, mano. Eu odeio ele. Eu vou dar uma calma pra você desviar. Puta que pariu esse boss, mano. Putz, esse boss é foda. Não, eu vou olhar agora. Meu Deus do céu. Não é possível que eu possa ser tão ruim. Sai da esquerda. Ah. Sai de perto e depois já sai da direita. Aí, ó. Pelo amor de Deus, mano. Bora, bora. Estouro o lanche aqui. Eu já estou... Nossa, matei o meu rápido demais. Nossa, eu vou morrer pro meu aqui, velho. Eu não devia nem ter burstado. Chegada no boss. Tem burst. Mata ele. Não. É porque você não usou o seu exército. Estranho. Agora foi. Vou pousar no boss. Não, mas esse aqui o foco é no totem. Ah, ele conta vida? Não. Mas é muito importante. É agora, ó. Sim, mas o foco de dano seu é no totem. Vai morrer. Vai morrer. É o totem que dá dano aí, galera. Ele já vai morrer com 11% aqui, ó. Ah, entendi. Eu tenho que gastar lá. Aqui é de boa. É. Nossa, aí já voltou o apocalipse. Que delícia, velho. Isso, isso. Você já vai uma próxima agora? Bora, bora, bora. É. O que é que deu aí? Vamos ver. Nada, velho. Nada. Ó, ó, ó os conduí... Nossa, dá 97 bagulho. Ó, o cara dropou uma bota ali, hein. É no solo da bota. Cinco minutos já volto. Demorou, demorou. Rapidão. Ok. A pedra virou... Nossa, pegamos uns conduíte aqui de... TK gélido. Esse aqui é mó bom. Reduz o tempo de recarga para o TK gélido. Caralho. É... Virou uma... 14 Tazavesh gambito de Solish. Ó, vou ter que ir de Night Fae, né? Senão eu vou fazer nada. Gambito é a que a gente fez lá. É. Nossa, essa é muito legal, mano. Vamos fazer tanguito 14... Tambito. Você ficou impressionado que você bateu 60? Se pegar um tanque forte agora, você vai bater 100. É, aqui é uma gambito de 17. Vamos embora, mano. Ih, valeu, rapaziada. E aí tchau. E aí tchau. Obrigado.